Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Gente, eu estou aqui na minha casa, na cidade de Sakura. Minha filha tá no quarto, mas ela não imagina o que tá acontecendo na cidade de Sakura, galera. Ai, acho que daqui já dá pra vocês verem um pouquinho, mas eu não quero mostrar ainda a surpresa. Gente, olha só, acabou de lançar na cidade de Sakura um parque de pop-it. É isso mesmo, de feed-toys, galera. E tem feed-toys gigantes e em cima da casa, pelo que eu ouvi falar, é um telhado todo de pop-it pra você poder pisar e ficar estourando os pop-its, galera. Tudo de pop-it gigante. E como vocês sabem, gente, eu gosto muito de fazer surpresas pra minha filha. Eu já levei ela aqui no McDonald's, eu já levei ela no parque de diversões, eu já levei ela... Gente, tudo que lança aqui, eu levo ela, porque ela merece, porque ela é muito boazinha. E ela vai ter essa surpresa. E eu vou levar ela nesse parque de pop-it feed-toys. E eu tô muito animada. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta pop-it. Pop? Pop, beleza? As primeiras pessoas a comentarem pop vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comenta o pop? Então, bora pro game. Gente, vou dar uma sentadinha aqui, porque eu quero ver quanto tá o valor e se já dá pra eu comprar o ingresso logo, sabe? Pra não arriscar. Então, deixa eu entrar aqui no site do parque, pra ver se eu acho aqui o valor. Ai, gente, até que tá baratinho. 50 reais o valor e pode ficar o dia inteiro. Eu vou comprar logo dois, aqui o meu e o da minha filha, pra já ter tudo certinho. E parece que é só mostrar um código QR lá na porta, que já tá tudo certo. Nossa, muito bom, galera. Muito bom mesmo. Pronto. Bom, agora eu vou contar a novidade pra ela e eu tenho certeza que ela vai amar. Quero saber aí quem também gosta de pop? De quem tem os raros. Nossa, ela ama, gente. Ela é viciada em pop? Ela ama muito, muito, muito. E eu tenho certeza que ela vai amar essa novidade. Então, deixa eu ver o que ela tá fazendo, gente. Vamos ver. Oi, filha. E aí, tudo bem? Tudo bem, mamãe. Como botar as coisas. Então, filha, você sabe que quando eu já chego assim, é surpresa. É surpresa, filha. Eu tenho uma surpresa incrível pra você. Ai, meu Deus, mamãe. Eu não vou aguentar. Fala, fala, fala. Bom, você gosta muito de parque de diversão, não é? Eu amo parque de diversão. Eu amo demais. Eu amo demais, mamãe. Eu amo muito, muito, muito. Tá. E diz qual é o brinquedo que você mais gosta atualmente. O brinquedo que eu mais gosto atualmente é fiditói pop-it. Por quê? Então, e se unissem as duas coisas que você mais gosta? Um parque de pop-it. O quê? Como assim? Meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Como assim? Vai ter um parque de pop-it em algum lugar. Vai ter um parque de pop-it. Você vai me levar, mamãe, num parque de pop-it? É isso mesmo, filha. Não é em algum lugar, não. Aqui na cidade de Sakura mesmo, lançou um parque de pop-it pertinho. A gente vai andando. E eu tenho certeza que você vai amar. Eu já comprei os ingressos. Ah, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Você é a melhor mãe do mundo. Que legal, mamãe. Eu tô muito ansiosa. Ai, que bom, filha. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer um lanchinho leve. Porque você vai ficar pulando lá. Eu ouvi falar que o telhado é todo de pop-it. O quê? Dá pra pular no pop-it? É, um telhado que é um pop-it gigante. Meu Deus, que maravilha. Muito legal. Então, a gente vai fazer um lanchinho leve. E a mamãe vai trocar de roupa. Porque de vestido, ficar lá no pula-pula fica complicado, né? Então, vamos comer? Bora, vamos! Então, bora lá. Vem, filha. Vamos comer um lanchinho bem gostoso. Mas não muito pesado. Pra gente poder ficar pulando lá, né? Senão a gente vai passar mal. Mas também não dá pra ir de barriga vazia. E acabar passando mais mal ainda, né? Acabar ficando pior ainda. Então, vamos dar uma sentadinha. Vamos comer um lanchinho, beleza? E aí, a gente pode finalmente ir pra lá. Combinado! Pronto, mamãe. O que vai ter de lanchinho? Eu pensei da gente comer um sanduichinho. Eu acho que um sanduichinho é leve. E você não vai ficar com o estômago pesado e enjoada. Combinado! Prontinho, olha. Um sanduiche maravilhoso pra gente comer. Vamos lá. Tem que comer tudinho, hein? Ah, essa comida é muito gostosa, mamãe. É lógico que eu vou comer tudinho. E até porque eu quero muito ir nesse parque de pop-it. Ai, que bom, filho. Eu acho que você já tá arrumada, né? Eu acho que a sua roupa já tá boa. Tá sim, mamãe. Essa roupa é bem confortável. Dá pra eu pular bastante. Dá pra eu brincar bastante. Bom, então vamos terminar de comer. Pra mamãe poder trocar a roupa dela, beleza? Combinado! Vamos! Hum, uma delícia! Olha, eu acabei o meu. Tá pronta? Vem com a mamãe. Tô terminando, mamãe. Tá bom, então vou te esperar. Prontinho! Então vem, filha. Mamãe vai trocar de roupa, colocar um shortinho. E aí a gente vai poder ir nessa cidade incrível de pop-it. Uh! Prontinho, filha. Será que tá bom? Dá pra pular bastante, né? Ai, eu acho que tá bom sim, mamãe. Eu tô muito ansiosa. Vamos logo! Tá bom, então dá a mão pra mamãe, porque a gente vai ter que ir pela rua. Vem com a mamãe, e a gente vai ter que ir pela rua, então a gente vai ter que ir bem devagarzinho, porque a gente vai a pé mesmo, porque é pertinho, tá bom? Tudo bem! Vamos! Vamos! Bora lá, filha! Eu acho que daqui você já vai ver, ó. Olha isso, filha! Minha nossa! Tem umas coisas gigantes de pop-it! É isso aí, filha! Vamos lá! Vamos por aqui, pra gente poder atravessar. Deixa eu ver se não vem nenhum carro. Olha, tem até um bichinho na entrada, que legal! É mesmo! Olá, senhora! Seja bem-vinda ao novo parque de pop-it, aqui na cidade de Sakura School Simulator. A senhora já tem ingresso? Temos sim, eu comprei pela internet. Poderia me mostrar o código, por favor? Está aqui. Ah, sejam bem-vindas! Nós temos a nossa garagem feita de pop-it, o nosso pop-it gigante, e vocês também podem subir em cima da casa de pop-it e pular na casa de pop-it. Nossa, que legal! Obrigada, hein! Tá bom, sejam bem-vindas! Olha, filha, que máximo! Ele falou garagem de pop-it? Eu não entendi. Vamos ver. Gente, olha que máximo! É uma garagem que guarda os carros de pop-it. Ai, que legal! Mamãe, eu já quero isso para a nossa casa. A gente pode fazer uma garagem de pop-it na nossa casa? Filha, não é assim, né? É complicado. Eu não sei como é que faz isso. Deve ter sido bem caro. Agora, olha esse aqui, ó. É um pop-it de coruja gigante. Uau, que máximo! Tac, tac, tac. Nossa! Dá vontade de morar aqui, mamãe. É muito legal. Bom, vamos ver a casa de pop-it, né? Parece que ela é toda feita de pop-it por fora. Olha que... Gente, é muito maneiro! Bom, ele falou que a gente pode subir no telhado para brincar de pop-it. Então, vamos tentar subir para a gente ver como é que é esse telhado? Vamos! Filha, olha isso! Que máximo! Olha que maneiro! Tem vários pop-it. Gente, é um telhado todo feito de pop-it. Olha que maneiro! Minha nossa! Mamãe, é o paraíso dos pop-its. Dá para a gente ficar pulando em cima dos pop-its. Filha, dá para ficar pulando mesmo. Olha que legal! É muito maneiro! Está presa aí, filha? Vem comigo! Gente, muito legal! Olha isso, filha! É o máximo! E aí a gente consegue ver todos os pop-its gigantes daqui, ó. A garagem de pop-it e a coruja de pop-it. Nossa, mamãe! Eu quero ficar brincando de pular nesse pop-it aqui o tempo inteiro. Não dá, né filha? Tem uma hora que a gente tem que ir para casa. Mas eu acho que eles vão acabar construindo mais coisa aqui. Porque só tem esse brinquedo de pop-it aqui e ali tem aqueles dois, né? A garagem de pop-it e a coruja. Mas eu acho que eles vão acabar construindo mais coisa, né? Olha, mamãe! Só de ter esse parque aqui em cima que dá para ficar pulando de um lado para o outro após estar corrida, fazer um monte de coisa divertida, eu já acho divertido demais! É muito, muito maneiro mesmo, filha! Eles capricharam! Vamos dar uma olhada para ver se na casa tem alguma coisa por dentro? Vamos! Vamos ver se dá para entrar lá. Vem! Bora lá, filha! Vamos ver, ó! Por fora está tudo de pop-it, mas vamos ver se por dentro tem alguma coisa diferente. Ai, que legal! Tem até um cachorro! Mas por dentro parece que está tudo normal. É verdade, mamãe! Eu acho que para brincar no parque é só lá fora. É verdade, filha! Eu acho que é só aqui, ó! Bom, filha! Eu espero que você tenha gostado desse parque de pop-it. Mas agora eu vou ensinar para as pessoas que quiserem ter esse parque incrível de pop-it também na casa delas, como é que faz para ter esse parque de pop-it. Galera, é só ir no props e você vai no Search by Props ID e vai colocar exatamente esse número. 501-626-669-10616, ok? E agora eu vou dar os créditos para quem criou, ó! Pop-it rumo a boy de Kira Games. Kira, parabéns aí porque ficou muito topzeiro. Vou download aqui para vocês verem. E aí a gente vai aparecer aqui, ó! No parque de pop-it, que é na casa do boy, né, galera? Esse daqui é o boy. Galera, espero que vocês tenham gostado muito. Dá muito trabalho achar todos esses props e IDs para vocês. Então deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! E aí E aí E aí E aí Obrigado.